Fala galera do YouTube! Voltamos com a nossa expedição Saudade Febasa. E hoje vai ser um vídeo diferente, né Michel? Vamos comentar tudo isso que a gente viveu, tudo isso que a gente passou, o sol que a gente tomou, as lindas imagens que a gente fez a captação, até o tempo também, as estações de madeira. Verdade, mas no modo geral, deu para aproveitar bastante imagem. Aliás, belas imagens que você pode acompanhar em uma pequena série que a gente fez. Toda sexta-feira a gente trouxe um conteúdo legal, mas antes, para a gente comentar o que aconteceu, olha que beleza, nossa ouvinte, esse vagão é o quê? É o Ave Maria. É o Ave Maria, eu andava nesse bichão. E esse aqui? Esse é o clássico da Companhia Paulista. Da primeira pintura. Isso, a Companhia Paulista. E aqui um vagão de carga. Esse ferromodelismo... É a escala HO. HO. Paulista, quantas máquinas você tem? Você tem essa U20, você tem a G12? Você tem uma G12, tem uma... Duas G12. Você tem uma fase da terceira fase, né? Não, tem uma só. É uma só? Uma só. Estou sabendo. É uma C30. Bom, então a gente trouxe aqui, o Michel trouxe aqui, esse ferromodelismo para te inspirar a entrar no assunto. É que a gente quase não gosta de trem também, né? Qual foi a sua experiência com trem, Michel? Eu tive parênteses de uma cidade muito próxima aqui em Tupã, né? Que a gente começou a gravar. Várias vezes durante o ano, principalmente no final de ano, para a casa dos meus avós em Tupã. E aquela cobertura é clássica, né? Não tem como você não falar da estação de Tupã e não lembrar daquela cobertura toda bonita, aquelas duas plataformas, né? A plataforma, aquela plataforma principal, onde se entrava no meio ali, se passava do lado todo. Sim, sim, sim. Cara, como eu vivia aqui? É clássico, entendeu? Assim, eu fazia muito esse trajeto da cena para o Tupã e aquela estação me marcou muito, sabe? Então, a minha experiência foi essa. A minha vivência foi essa, de ir para a casa dos meus avós, dos meus tios lá em Tupã. E de várias vezes durante o ano, né? E eu fui até meados de 1998, 1999. Bem no finalzinho. Bem no finalzinho que eu tinha lá. Você chegou a pegar a Ferroban? Peguei, cheguei. Ferroban foi até 2002, 2001, 2002. É, eu fui em 2000, eu estava com 16 anos. Foi nessa fase que eu parei, em 2000, mais ou menos. Obrigado. E qual vargão que você gostava de andar? Qualquer um. Eu gostava de qualquer um desses que fizesse aquele barulhinho, aquela aceleração da locomotiva, aquele biscoitinho de polvilha. O Guaraná Antarctica fica quente, 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 pouco mortadela, né, Renéu? Não, mortandela, mortandela, para quem não sabe. Mas e a sua? Qual foi a sua vivência, a sua experiência? Eu comecei a andar de trem desde que eu nasci. E minha mãe, minha avó ia muito para Tupã, não é verdade? Na casa dos parentes, que eu tenho muitos parentes na Vila Barca, lá em Tupã. Quem é de Tupã, em região, vai conhecer a Vila Barca, que é perto da escola, ali na Avenida Brasil. E a gente pegava o trem das 4h20 aqui em Gracena, chegava em Tupã 7h30 da noite. Cara, daqui em Tupã, 4h, 5h, 6h, 7h. Eram 3 horas de viagens intermináveis. Mas se essa viagem demorasse 9 horas, eu ia gostar mais ainda. Mais ainda, uma delícia. Eu fui muitas vezes para a Americana, que a minha mãe morou um tempo em Americana, então aí era bruto. Porque o trem que ia, que saía aqui da nossa cidade para a Americana, tinha dois horários apenas. Isso depois que começou a quebrar a Fepasa. Saía às 6h da manhã e depois saiam às 10h da noite, que era onde eles se encontravam. Mas geralmente daqui para Tupã, a gente ia com o trem das 4h20. Mas eu sempre gostava de ir no último vagão. Para eu ir naquela parte que tinha... Carro aí no trilho. Carro aí no trilho. Olha o perigo de alguém me chutar de lá de cima. Você vê, a gente foi até para o panorama desse último vídeo que a gente lançou, né? Semana passada. Demais. Você viu que mais? Esse vagão abandonado lá, meu. Eu me senti assim, voltando no tempo. Não, mas a gente vai falar daqui a pouco. Calma aí. A gente chega lá. Tem muita história. Já curtiu o nosso canal? Já se inscreveu? Não? Como é que faz? Se inscreva. Aqui embaixo. Aqui? Ou aqui, talvez. Se não sei. Aqui ou aqui. Deixa o seu like. É. E compartilhe. Porque assim como a gente está contando essa vivência, que a gente teve, essa experiência de saudosismo, né? Sabe esse volto, né? Saudosismo. Saudade de verbaça. Eu não acredito que esse trem volte. Eu não acredito. Toda época de eleição, como a gente comentou, esse ano de 2020, para quem está assistindo o vídeo, 2020 é época de eleição. Então, muitas promessas se faz. O retorno do trem de passageiros? Não. Trem turístico? Não. De carga, talvez. Se voltar, beleza. Claro que se voltar, a gente vai registrar tudo. Obviamente. Mas, Michel, eu queria que você falasse para o pessoal que está em casa como surgiu essa ideia. Por quê? Um determinado dia, o Michel me manda um zap e fala assim, Dimar, e se a gente filmasse as estações antigas? Como é que surgiu essa ideia? Há muitos anos convívio por Dimar, por causa de mentira de amizade. E a gente sempre teve essa paixão pelo trem, pela FEPAS, por um incomum. A gente sempre conversava, falava, e ninguém me surgiu. Vamos filmar para ver como está esse trecho da Alta Paulista, de Tupã, até panorama. A gente tinha notícias. Um falava que a estação tinha pegado fogo, como foi em Andamantina. Em Andamantina, vocês viram aí? Outros falaram que a estação de Irapuru está a coisa mais linda, passa lá, está toda restaurada. Realmente estava... Muito bonita. Muito bonita, muito conservada. Conversei com você, falei para você dessa ideia que eu tinha, que é uma coisa também, uma forma de te deixar registrado, porque hoje, hoje em 2020, essas estações estão de pé. Mas e aí? Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Pode ser que a plataforma não exista mais. A plataforma que eu falo é o YouTube. Talvez os nossos filhos, nossos netos também não, né? Então é uma forma de te deixar registrado tudo isso que a gente viveu, que muita gente viveu, né? Porque a FEPASA começou a passar aqui na nossa região em 1948, 49... 49 chegou em Tupã. 49 chegou em Tupã. 50, 51 até 59 foram surgindo as estações da Alta Paulista, né? Se não me engano, 59, 58 foi oito, quando chegou em panorama, né? Que é o final da linha. O final da linha, então é. Ao longo desses nove anos, dez anos, ela foi vindo e chegou ali. Então, aí tinha esse anseio de todo mundo, nosso, né? Principalmente, de ver, registrar, uma satisfação pessoal, né? É, exatamente. Tanto é que aí o Michel, mas será que vai dar certo? Não vai dar certo? A gente falou, olha, não vamos fazer por resultado nem por acesso. Vamos fazer pela vontade de publicar o conteúdo. E deu certo, né? Mas, quando eu cheguei em Tupã, aí a coisa foi séria mesmo. Aí aconteceu o mesmo negócio. Não, aí, assim, a gente chegou primeiro na praça, naquela praça lá. Caralho, bateu uma nostalgia, galera. Aí já começa a vir aquele negócio de... Até quando a gente começou, a gente comentar depois, né? Aquela emoção, né? Qual é a primeira impressão que você teve de tudo isso? Quando você chegou, você falou assim, que você viu as estações. Vamos começar a Tupã, obviamente, né? Atendeu a sua expectativa? Você achou que estava bem, assim? Você falou, não, devia estar mais cuidada, devia não estar tão bem cuidada. O que você achou? Não, devia estar mais cuidada, né? Eu achei, assim, que estava... É, eu achei um mato, né, cara? Deu muito mato, cara. E o barracão também estava faltando telha, né? Estava faltando telha. O prédio, o prédio em si estava muito bem conservado. Mas é que funciona uma instituição de violeiros lá, né? E do lado tem uma escola, uma faculdade, se não me engano. Uma coisa técnica. É, lá, enfim. Por isso que eles acabam cuidando do espaço. Mas o pátio de manobras totalmente está muito alto. E o que você achou de Iacri? Olha, não só Iacri, Michel, mas Iacri e Parapuã, decepcionantes. Sabe, acho que a Prefeitura não devia, de forma alguma, permitir que essas pessoas morem nessas estações. Mas eu vou te falar o porquê. Além de ser um espaço público, as condições não são tão boas. Em Parapuã, pra você ter uma ideia, a gente não conseguiu nem entrar. A Damantina, pra você ter uma ideia, a Damantina não tinha nada. Nem estação não tinha, mas também não tinha ninguém morando, né? Se fosse pra eleger a pior estação, você tem dúvida? Parapuã, né, gente? Parapuã, não tem condições nenhuma. Não tem nem mais trilho em Parapuã. Não tem trilho. Ficaram tudo. Não tem prédio. Não tem prédio. E qual que foi a melhor pra você, na sua opinião? Irapuru. Tem Irapuru? Irapuru. Eu gostei de Irapuru e gostei de Junqueirópolis. Também tá muito cuidado. Junqueirópolis tá bonita. Tá bonita. Não, também igual ao Irapuru. Que é novinha e tal, mas muito bem cuidado. Parabéns a administração de Junqueirópolis, cuidando muito bem da estação de Junqueira. Gostei muito de Panorama também, viu, Michel? Aquele porto muito legal. O que que vem por aí? A gente vai continuar com essa série? A gente vai continuar com essa série? Bom, a nossa intenção é continuar, né? Onde a gente tem ideia de filmar mais? Então, tem muita coisa pra filmar, muita coisa pra mostrar. Tem Bauru, que tem uma V8 lá, totalmente restaurada. Tem também uma ponte que faz a ligação do estado de São Paulo ao estado do Mato Grosso do Sul. Ali na região de Três Aguas. Divisa Três Aguas com Andradina. Andradina. É, a Noroeste que eles falam, né? É, se eu não me engano é. E o trem tá ativo lá ainda, hein? Sim, sim. Embora eles tiraram o trilho da cidade de Três Aguas, fizeram um contorno na cidade. Então, e essa ponte na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, não tenho certeza, mas ela foi feita em 1923. Tem quase 100 anos. É uma estrutura, esse dia eu passei lá, toda em aço. Aço, se eu não me engano foram aço, foram trazidos da Inglaterra. Então, quer dizer, é um negócio assim, bem feito. Tá faltando a manutenção, tá faltando pintura, mas a estrutura em si é formidável. Uma parte assim, bem legal, foi esse último filmagem que fez panorama, né? Lá nós encontramos vários elementos, né? Da Fepasa. Tinha um vagão de carga, tinha um vagão de transporte de passageiros. Basicamente foi criado para fazer panorama, ele foi adaptado, né? Sim, ele foi adaptado. O pessoal que faz a capina, então eles acabaram... Eram quartos e ao mesmo tempo um vagão de passageiros. É, é. Então, ficava com manutenção, né? E, cara, eu falava a verdade para você, eu comentei lá dentro do vagão para você. A gente sentia, eu consegui pelo menos lembrar do cheiro que era da linha do trem e dos vagões. Isso foi um tempo, foi o ápice da coisa lá para mim, viu, Michel? E por último, aquele porco gigantesco, não é vitola métrica, né? É vitola larga. Vitola larga. Então, quer dizer, 1,60m. A métrica é o menos de 1,30m. Isso. Então, isso daí influencia no quê? Na velocidade que o trem pode desenvolver e na capacidade de carga que o trem pode carregar. Então, talvez o interessante é isso, reativar essa região da Alta Paulista, porque é um diferencial, né? Exatamente. Acaba sendo um motivo de levar mais, carregar mais peso nos trilhos, né? Então, de uma forma geral, assim, a gente concluiu essa Expedição Salva de Fepasa, né? É, concluiu entre aspas, porque tem muita coisa por aí. É, a primeira parte, a primeira parte. É, a primeira etapa. Vai continuar. Vamos lá, Paulista. Vai. Pode? Pode. Olha, a gente vai reunir, tentar reunir para os próximos vídeos, um pessoal que trabalhou na Fepasa para contar algumas histórias boas e ruins daquela época. Cara, vai ser muito bom esse vídeo também, né? Sim, é legal. Vai dar muito bom. Muito legal. Então, a gente queria agradecer, né? O pessoal do Facebook compartilhou bastante. Porque a gente está em vários grupos sobre trens, sobre ferrovia. Cara, muito legal. A gente só tem a agradecer de verdade. E a você que acompanhou a nossa série, que toda sexta-feira acompanhou, né? A gente, e cara, não foi fácil editar. Uma semana para editar, 20 dias de gravações. Foi muito legal. E vem muita coisa boa por aí, né, Michel? Sim, vamos continuar com esse quadro de treino, relacionado a treinos, né? Mas, enfim, a gente quer que você fique com a gente aí. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Valeu. Fui! Tchau.